Oi gente, como vamos todos? Bom, antes de mais nada, quero dizer que hoje eu vou convidar um grande parceiro de trabalho, que já foi meu paciente, que é o Rafael Ciano. Mas antes, vou chamar o Nando Moretzson, que já tá aqui comigo. Cadê você, meu grito? Cadê Nando? Ei, amor! Cheguei ao som de Rafael Ciano Eu acho justo! Eu acho bom! Que homenagem a esse grande artista, essa grande persona, que eu adoro esse cara. Cheguei ao som de Rafael Ciano cantando Deusa do Asfalto. Show boêmia ruxinal. Esse cara tem uma voz que meu pai é amado. Tem. Quando eu trabalhava lá com ele no consultório, era muito engraçado. Porque eu queria testar como é que tava a voz dele, quando ele começava a cantar, falava Jesus, vai quebrar os vidros aqui. Eu gosto muito do Rafa cantando, muito. E sabe, Lu, você como mais do que ninguém sabe que eu adoro trocadilhos, né? Lá vai. Adoro, 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 adoro trocadilhos. E o Rafa também adora trocadilhos. E, cara, não tinha como não olhar pra ele. E toda vez que encontro com ele, eu falo, eu sabia que eu ia te encontrar esse ano. Nossa! Não, não é ruim. Ei, Rafa, te encontro esse ano? Como você não vai olhar esse ano? Olha, eu ainda me encontrei com ele esse ano. Olha só, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Eu encontrei com ele no começo desse ano. Esse menino é maravilhoso, gente. E vem cá, Rafa. Mas eu não sei, ele não tá... Não, eu avisei pra ele que eu tava entrando. Ele falou ok. Eu acho que ele entra ainda esse ano, hein? Eu espero. Nando, para. Assim, eu vou ser horrível. Com muitos trocadilhos, começamos mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Catoira. Tô eu. Até com fome musical. A gente tem que criar uma vinheta, Lu. Tem, tem. Eu vou deixar na tua mão. Gustavo, Gustavo Forte. Os anos, isso aí eu conheço, ó. Isso aí lá nos tempos dos primórdios, lá do começo do circo, quando eu tava entrando pro circo que eu encontrei. Ô, Delícia. Me conta uma coisa. O Rafa ainda não foi, né? Ainda não. A gente troca uma ideia. A gente fica aqui um pouquinho. Quero saber, antes de mais nada, como é que foi ontem à noite o seu circo? Ai, foi lindo demais, Lu. Foi lindo demais. Não deu ruim na live. Ai, meu Deus. Não deu problema nenhum. Não picotou. Não travou. Foi uma delícia. Graças a Deus. A contação de história, depois eu tava recebendo, eu recebi muito carinho. Cara, que delícia receber o carinho, esse retorno do público. Eu comecei a receber um monte de mensagem de criança, de pais, de mães fazendo vídeo das crianças. E assim, olha só como é que ele tá concentrado no que que você tá falando, que não sei o que você tá falando. no YouTube da Grilo Produções. E semana que vem a gente vai fazer de novo. Ah, que dia que você vai fazer? Quarta-feira que vem, dia 15, às 8 horas da noite, a gente vai fazer. Ó, sabia que era esse ano que ele ia entrar. Entrou! Nossa, que amor! Rafa, você perdeu todos os trocadilhos que eu fiz aqui, entendeu? Eu fiz vários trocadilhos, cara. Aí eu entrevisto ele. É, eu acho. Esse ano. Palhaço. Rafa, depois quando você vê esse vídeo aqui seu lá no YouTube da Lu... Ah, gente, todos os vídeos que a Lu tá fazendo, essas entrevistas, estão lá no canal do YouTube dela. E Rafa, depois que você já estiver online, amanhã já vai estar lá no YouTube, dá uma olhadinha, eu fiz os trocadilhos em sua homenagem, cara. Horrível. Horrível, Rafa. Então, aproveitando... Aí, ó. Olha lá, vem ele, ó. Rapaz, ele foi a única pessoa que conseguiu fazer um trocadilho com o meu nome. Só que eu vou deixar ele falar essas coisas. Sem mais delongas, gente. Mandem perguntas. Eu ia falar, mandem fotos. Manda foto pra onde? Não, não. Pra você. Manda perguntas. Manda pra ele, gente. Ele é solteiro. Manda job. Manda job. Manda pergunta. Manda job. Oi, Natane. Que eu vou estar aqui assistindo. Oi, Natane. E no final, eu volto pra gente trocar mais uma ideia com a Lu. Tá bom, gente? Até já, amor. Com vocês, ainda esse ano, Rafael Ciano. Ai, que horror. Até já, vai. O povo não merece isso. Não merece. Não merece. Nossa senhora. Peraí, cadê? Cadê você, Rafa? Eu não tava mais aguentando ele, Rafa. Ele é terrível. Eu não sabia que você também era dos trocadilhos. Oi, meu amor. Oi. Eu tô ao contrário. Você tá... Ai, agora tá bem. Agora tá assim. Tá de frente. Agora tô bem. E escuta, você demorou muito pra entrar. Ele ficou falando sua besteira. Você não tá entendendo. Ah, eu acho... É, porque eu não sabia como é que funcionava. Eu achava que ia aparecer a solicitação. Aí depois eu atualizei no Instagram e apareceu que a live já tava rolando. Eu ia agora. Entendi, entendi. Você tá bom, meu amor. Mas é bom porque ele prepara a plateia. Ele esquenta. Mas eu não sabia que você era dessas. Imagina o nível. Não, falou que... Eu imagino. Que ele queria encontrar você esse ano ainda. Enfim, era uma... É, ele já me falou isso esse ano umas dez vezes, pelo menos. Apareceu ainda esse ano. Ai, que horror. Ele continua. E continua. Meu amor. É uma segura. É um prazer te receber aqui pra falar comigo. Prazer todo mundo. Eu realmente tô conversando com umas pessoas que eu adoro. Tá sendo super gostoso. E eu queria, na verdade, contar pras pessoas quem são vocês, né? Porque é muito fácil o tempo todo. Eu sempre falo isso. Que é muito fácil a gente ver vocês lá, brilhando, sendo maravilhosos. Mas como é que foi toda a jornada pra chegar? Onde você chegou? Quem é você? O que você faz? Enfim. E depois eu quero contar a história da gente junto, né? De como é que foi a sua entrada no consultório. Porquê da fonoaudiologia na tua vida. E hoje você é o professor que você é, além de ser o cantor maravilhoso que você é. Conta tudo. Começa no começo. Tá certo, tá certo. Bem, eu, na verdade, eu comecei a cantar... Eu tô com 36 anos agora. Eu comecei. Isso foi uma conta que eu fiz hoje. Eu não tinha me dado conta. Ah, você sabia quantas você tinha? Exato. Eu não sabia. Eu prefiro ignorar, entendeu? Mas eu comecei a cantar com 18 anos. Nossa. O que quer dizer que eu tô com a minha casa... Ih, falhou, falhou. Fazendo. Cadê você? Volta. Foi. Agora. Começou a cantar com 18 anos. O que quer dizer que eu tô exatamente metade da minha vida fazendo isso. Muito bacana. Esse não era o plano, absolutamente. Eu sempre fui uma criança, um adolescente que desenhava muito. Então, na minha cabeça, eu ia ser desenhista. Eu fiz desenho industrial. Eu sou formado em desenho industrial. É a minha formação. Olha. Só que o bichinho do canto me mordeu. O bichinho do canto me mordeu. De uma maneira que não tinha mais como voltar atrás. E me formei. Continuei por um tempo trabalhando com desenho. Estagiando. Nunca cheguei a trabalhar por muito tempo. Mas já em paralelo cantando em casamentos. Já muito cedo na minha vida eu cantei no programa do Raul Gil. Olha! Muito cedo. Eu tinha acabado de começar a brincar de cantar. E aí eu consegui uma vaga no Raul Gil. Fiquei lá seis meses cantando. Quando apareci, era reconhecido na rua. Na época, o moleque. O moleque de 18, 19 anos. Que lindo isso. Eu não sabia, Rafa. Pois é. É que faz tempo. E não parei desde então. Não parei desde então. Mas a tua formação sempre foi lírica, Rafa? Minha formação sempre, desde o início, eu comecei estudando com a meta de ser cantor lírico. Na minha cabeça isso sempre foi muito claro. Até porque me pareceu uma vocação natural. Antes mesmo de eu começar a estudar, quando eu abri a boca e cantava, saía uma voz de cantor lírico. Não saía uma voz lisa, popular. Mas eu sou muito apaixonado por música popular. E canta muito bem. O meu desafio... Muito obrigado. Mas o meu desafio na vida foi justamente conciliar as duas coisas. E continua sendo. Porque ao mesmo tempo que eu faço óperas, eu faço com a mesma frequência. E há alguns anos até com mais frequência musicais. Faço meus shows de música popular. E era pra estar acontecendo o meu show em homenagem ao Frank Sinatra, que estaria na terceira temporada agora. Mas... Esse show é lindo. Pois é. Mas foi interrompido. E a gente não sabe até quando, né? O projeto, por conta de tudo que ocorreu. Mas sempre foi uma viagem entre esses dois universos que eu acho que são absolutamente conciliáveis. Sim. Absolutamente conciliáveis. Me conta uma coisa. O Frank Sinatra, você ia fazer agora onde? Porque eu sei que você já fez lá no Julieta de Serpa, né? Sim, eu fiz na Julieta de Serpa. Fiz, acho que algumas apresentações, eu não lembro exatamente quantas, no Teatro Seja Grande Rio. É, eu vi lá. Faço em forma de baile e evento em diversos lugares, festas particulares, enfim. E agora a gente vai voltar para o J Club, que é a casa noturna da Julieta de Serpa, lá em cima, num formato menor, num formato pocket, mais intimista. Que é lindo ter lugar. Variando mais o repertório e eu estava muito empolgado para fazer isso. Ah, imagino. Mas é apenas um projeto adiado, né? É isso, é isso. Eu acho que o mundo parou por um tempinho, daqui a pouco volta. É, deu uma desacelerada. Eu conheci você como lírico e quando eu te vi cantando Francinato, eu não acreditei que era a mesma pessoa. Porque realmente você consegue dar uma surfada em qualquer área, né? Você vai para lá e volta para cá com uma facilidade tranquila, né? São próximas. As coisas são mais próximas. Enquanto você tem muito no mundo do canto, existem muitas escolas. Muitas. Escolas de países, tem a escola italiana, a escola alemã. Mas mais do que isso, tem a escola do belting, tem a escola do speech level singing, tem o mix, tem o canto lírico. Dentro do canto lírico você tem todas essas escolas. Belcanto, enfim. Mas no fundo você está lidando com o mesmo instrumento. São abordagens um pouco diferentes para extrair, às vezes, resultados diferentes de um mesmo instrumento. Mas o instrumento é o mesmo. É, eu acho isso fantástico. Porque eu vi que isso, de fato, funciona. Tanto que eu mando muita gente para você. Porque eu acho importante as pessoas entenderem como é que é os tipos, né? O que acontece com o corpo quando canto lírico. Porque, no final das contas, é um gás para outros tipos musicais. Eu vi isso acontecer com o Bruno do Bichini Cabadão. O rock dele é um rock and roll nacional. E ele usa técnica de lírico de uma forma linda, né? A voz fica mais potente no rock, né? Então, eu falei, gente, é maravilhoso. E quando eu vi isso acontecendo com você, com ele... Enfim, eu tenho mandado bastante gente para você. Porque as pessoas precisam conhecer esse aparato muscular que existe. Para vocês conseguirem, no final das contas, trabalhar de uma forma tranquila, né? Vai facilitando. Você vai achando a técnica que você precisa para cada tipo de música que você canta. Sem muito esforço, né? E eu lembro que o... Como é o nome dele? O Ricardo Juarez, eu mandei para você também. Porque também está louco. Cara, ele canta muito bem, esse cara. E ele falou, eu fui uma vez só. Agora que eu estava me organizando e tal. E eu preciso falar com o Rafa de novo. Pois é, eu pensei a mesma coisa. Quando a gente ia começar um trabalho com mais sequência. Mas, enfim. É uma questão de agir. Ele é uma voz maravilhosa. Ele é uma voz maravilhosa. E sim, no rock brasileiro, você tem exemplos. E no internacional também. Sim. Porque a questão toda do canto lírico, ao meu ver, a aplicação dele em outros tipos de canto, não é que todo mundo vai cantar assim. Você pode, inclusive. É verdade. Bem ou mal, no rock'n'roll, Elvis Presley cantava impostado. Renato Russo cantava impostado. Não são completos alienígenas. Sim. É muito legal. Mas a grande questão, para mim, é o tônus, o preparo físico que o estudo do canto lírico te proporciona. Não só o conhecimento do seu aparelho, porque você não consegue cantar o canto lírico de uma maneira descompromissada. Você tem que realmente, realmente, estudar, se dedicar naquilo. Se dedicar, fazer diariamente. E é uma maratona. Pequenas conquistas. Pequenas conquistas. E quando você prepara esse instrumento, você domina o seu instrumento a ponto de conseguir ter aptidão de cantar o repertório lírico, você faz o ajuste para outras técnicas e outras formas de cantar muito fácil, porque você já tem o tônus. O seu instrumento já está fortalecido. Facilitou tudo, né? Que é o trabalho, inclusive, também da fonoaudiologia, de fortalecer um instrumento que é essencial. Que, às vezes, o cantor popular, dependendo do tipo de canto, aqui no Brasil, a gente teve a Bossa Nova, que era muito canto do sussurro. E se deixar, a pessoa canta a vida inteira assim e ela não desenvolve. Às vezes, ela não quer desenvolver e, ok, faz parte do estilo. Mas, na realidade do mercado atual, em que a pessoa vai ou cantar ópera ou cantar musical, musical, é muito exigente. A pessoa precisa ter um preparo físico e preparo da musculatura de um maratonista, de um esportista. O cantor de alto rendimento, ele é um atleta. Ele é um atleta, não tem outro. Eu lembro que você chegou no consultório, eu não lembro nem como é que foi que você chegou lá, como é que você me achou. Mas, eu lembro que você chegou, eu perguntei para você, Rafa, qual é o problema que você tem? Você está com alguma dificuldade? Ele falou, estou cansado. Aí, eu falei, mas cansado? Como assim? Você canta quanto por dia? Ele falou assim, o dia inteiro. Quer dizer, você é a pessoa que, de fato, treina o tempo inteiro, né? Você canta na rua, você canta no banheiro, você canta o dia inteiro, né? O dia inteiro. Tem que realmente me policiar, me policiar. Porque é mais do que treino. Se fosse só treinar, ok, mas eu tenho que realmente cantar o lado. É um rádio que está ligado. E ele fica tocando. Eu falei para você, Rafa, eu falei, Rafa, não pode já acordar cantando. Não pode dormir cantando sem parar. Cansa mesmo. Cansa. Você cantava até na rua, né? Teve até problema. Conta aquela história da menina que estava no... Tem muita. Ah, já acharam que eu estava passando cantada, porque eu estava cantando. Eu estava cantando dentro da minha cabeça. E fora a gente que me vê na rua, às vezes conhecido. Eu te vi na rua, você estava que nem um maluco cantando. Obrigado. Era eu mesmo. Era eu mesmo, né? Muito legal. Como é que você chegou lá no consultório, Rafa? Eu cheguei no consultório... Eu não lembro exatamente quem foi que me indicou. Também não lembro. Mas foi com certeza alguém do meio do teatro musical. Que estava fazendo consulta. Estava tendo bons resultados. E eu estava tendo... Eu estava numa época que eu estava, se não me engano, com três shows diferentes. Eu estava fazendo uma... Não, eu estava fazendo uma ópera, ensaiando outra. E cantando o Sinatra. Eu estava na transição entre o musical de... Músicas espanholas, para a entrada do Sinatra. E ainda cantando uma ópera, ensaiando uma ópera. Eu estava cantando o dia inteiro. Fora, no meio do caminho, que você resolvia cantar também. Né? Só para ser agente. Não era como se eu chegasse em casa e fosse descansar, não. Eu ainda ia cantar mais. Não estava fazendo... Agora eu posso cantar. Pois é. E foi uma grande lição aprender a dosar também, né? Porque isso é uma coisa que, inclusive, uma pessoa, por exemplo... Eu não sou uma pessoa de academia, mas eu entendo o quanto dialoga o mundo do atleta, né? E eu vejo muito entrevistas e documentários de lutadores, de atletas olímpicos. E vejo a rotina de treino deles. Eles não treinam todo dia a mesma coisa, né? Eles alternam. O descanso é muito importante. O sujeito... O jogo de futebol, por exemplo, às vezes tem um espaço de uma, duas semanas entre... Não pode ter menos do que isso, porque a pessoa está exausta, né? E o canto é um pouco assim, né? É, os músculos estão todos pequenininhos, mas... Isso é muito pequenininhos. Então, a gente... A facilidade de machucar é muito grande. E machucar sem você perceber que você está... Quando você percebe que você se excedeu, às vezes é tarde demais. A lesão já está causada. Sim. E você não tinha lesão? E não é só a lesão ao cantar. Não, não tinha. Era apenas cansaço. Só cansaço. Mas que é o primeiro passo para virar uma lesão. Porque se você canta em cima do cansaço, eventualmente você vai lesionar. Com certeza. E inclusive falar, isso é um hábito que isso na vida eu tento praticar, que é não falar alto, não falar em lugar barulhento. Os meus amigos me chamam para sair. Antigamente eu nem saía. Hoje em dia eu saio, mas eu falo, vamos para um lugar sem esse outro. Não quero lugar barulhento. Bom senso. Se a gente for para um lugar barulhento, vocês vão conviver comigo calado. A minha interação vai ser muda. É isso, né, Rafa? Você trabalha com isso. A tua vida é a tua voz. Então tem que ter bom senso, né? Não tem como. Eu não tenho como pegar a minha voz, botar numa case, deixar em casa e ir para trás. Eu lembro que quando você começou a trabalhar a voz comigo, aí você falava assim, olha de você se não sair com a gente. A família é super notável. Mas teve uma época que ele reclamava comigo. Ele falava, Lu, sabe o que é pior de fazer fono? Está nesse período que eu não posso sair. Porque na verdade você se obrigou a não sair, né? Você se manteve em casa durante um tempo, de fato, para você cuidar dessa estrutura vocal. Para poder distanciar 100%. É. E aí, no final das contas, depois disso, eu vi que você falou, agora eu consigo sair, agora eu consigo dosar. Eu acho que bom senso é fundamental. Não dá para não sair também, né? Hoje em dia, minha vida social é muito mais ativa. Agora não, porque agora estamos todos em casa, né? Mas agora, antes disso tudo, muito mais ativa do que o normal, porque eu aprendi a dosar também. Claro, claro. E o Rafa, me conta, em termos de ópera mesmo. Eu lembro que eu fui uma vez na UFRJ ver você fazendo uma ópera incrível. Você assistiu A Flota Mágica. Foi A Flota Mágica. Não, não. Não foi A Flota Mágica. Não foi só isso. Teve um não. A Flota Mágica também. Você assistiu Gianni's Kick. Isso. Gianni's Kick. Incrível. Incrível. Isso. O Gianni's Kick é uma das coisas preferidas da minha vida. É uma ópera muito curta. Ela tem menos de uma hora. Gente, é incrível. Mas o Gianni, depois que ele entra em cena, ele não cala a boca. Não. E ele troca de registro o tempo inteiro, porque ele faz dois personagens, na verdade, porque ele imita o defunto, né? É parte do roteiro da ópera. Então, ele muda de voz o tempo inteiro e ele fala com a voz. Ele tem que mudar de timbre, né? Então, um desafio. E o Gianni's Kick, que você assistiu, foi uma época interessante, porque era fim de ano. Sim. E fim de ano é Natal. Natal, cantor não para de trabalhar. Então, eu saía, não sei se você lembra, o Gianni's Kick tinha um nariz muito grande, né? A maquiagem era muito legal. Eu saía, eu terminava. A ópera começava às sete. Eu terminava o musical que eu fazia de Natal às seis. Nossa. Ia montando o nariz no táxi, olhando para o retrovisor do táxi. Nossa. Quando eu chegava, as pessoas já tinham entrado em cena. O Gianni só entra mais ou menos com 25 minutos e meia hora de cena começada. Maravilhoso, maravilhoso. Era isso. Era no susto. Então, tem que estar muito bem para conseguir, né? E realmente, não, você tem que se virar em 20, né? Porque, de repente, você estava num musical antes que não tem nada a ver com... Não tinha nada a ver. É a música de Natal. Pois é. É a música de Natal. De repente, você está fazendo uma super ópera no outro canto, no outro teatro, enfim, no outro lugar do Rio, né? E foi, nossa, incrível. O trabalho era maravilhoso. E eu fui com a família do Bruno, fui Bruno... Do Bruno na Flota Mágica. Na Flota Mágica. Fui ver você de Papagana. Na Flota Mágica. Que é um outro desafio, porque ela é menos exigente em termos de extensão, mas o personagem... Apagou a luz aqui. Apagou. O personagem canta por três horas, praticamente. Maravilhoso. Enquanto o Janice Kik canta 40 minutos, o papagano canta três horas. Aí é outro desafio. É, é muita resistência, né? É outro preparo. Muito. Nossa, era... Mas é incrível. Mas é muito... É um desafio muito gostoso. Quando você consegue, é uma das coisas mais prazerosas é você terminar um trabalho com a voz inteira e ainda falar, olha, eu cantaria... E a outra récita agora. Essa é a maior prêmio do cantor lírico, é poder falar, não, eu estaria apto agora a cantar de novo se precisar. Isso é maravilhoso, né? E, amor, me conta uma coisa. Como é que é a tua vida em termos de trabalho mesmo? Você faz bastante coisa em teatros grandes. Eu vi que você estava agora no final do ano passado, você estava numa ópera atrás da outra, né? É, no fim do ano passado eu fui pra Salvador, na verdade. Eu fui pela primeira vez pra Salvador e fiz uma ópera no Teatro Castro Alves. Que maravilha. Que é um teatro gigantesco e lindo, que é uma ópera chamada Lídia de Oxum. É uma ópera brasileira do Ildazio Tavares e Lindenberg e Cardoso. E é a primeira ópera, eu acho que do mundo, em português e Yorubá. Uau! Uau! E uma ópera de dois atos, bem grande, em que eu fazia o personagem, não era o personagem título, óbvio que é a Lídia de Oxum, mas era o personagem que mais cantava, porque a história inteira se enrolava com a chegada desse personagem. Que legal! E era uma cidade nova, com um clima novo, uma rotina diferente e uma ópera com alimentação diferente. É isso que eu ia falar, você ficou bastante tempo, né? Não era uma coisa... Fiquei um mês, fiquei um mês. Isso é uma coisa também que é complicada, né? Você, enfim, se readaptar com absolutamente tudo. Aí a hora que você já tá readaptado, volta pra uma outra rotina, ou então vai pra um outro canto, né? Essas turnês são complicadas também, né? É. E não pode, eu não pude, imagina, eu só fui comer acarajé depois da última resta. Claro! Vai que dá ruim! Eu louco pra comer acarajé, mas vai que dá ruim! Vai que dá ruim, não dá pra brincar, não. E tinha muita gente nessa peça que era daqui do Rio também, ou era gente do Brasil todo? Aqui do Rio tinha o Inácio de Nono. Maravilhoso! Grandissíssimo cantor. Professor do Bruno. Professor do Bruno. É. Que foi ele que me indicou pra fazer, porque essa ópera, na verdade, ele estreou essa ópera no papel que eu fiz em 95 ou 96, por aí. E agora, em 2019, foi refeita e pediram a indicação pra ele, quem você indicaria pra fazer o papel que você fez na década de 90. Que legal! E ele me indicou. Então eu fiquei numa felicidade. A gente tinha trabalhado junto justamente na Flota Mágica, porque foi ele que fez a direção musical e vocal da Flota Mágica. E ele foi pra lá e ele fez o papel do pai do Lourenço. Então ele foi o meu pai, né? O pai do personagem que ele tinha feito. E eu pude contracenar com ele, que é um herói. É um monstro e um herói na minha vida, né? Sim, com certeza. Então foi um prazer duplo. Foi um prazer duplo incrível. Eu imagino. Ainda mais indicado por ele, né, Rafa? Indicado por ele. É um dos maiores do Brasil. E depois já voltei, já caindo de novo nos shows de fim de ano e no Cozifantute, que aconteceu lá na Cal, pelo grupo de ópera do Estúdio Vot, que tem feito todo ano um projeto muito bacana de ópera na Cal. Que legal! E esse ano foi o Cozifantute, de Moza. E também foi um desafio, que eu fiz dois personagens. Então eu alternava, né? Um dia era um personagem, outro dia era outro. Então foi outro desafio. Fantástico! E é isso. Um dia atrás do outro, se passeando, né? Pois é. A questão de trabalhos agora tá parada. Mas você continua dando aula, porque você dá aula, né? Inclusive lá no consultório em Copacabana, o Rafa tá dando aula de lírico. E como é que tá sendo isso? Você tá conseguindo dar aulas online? Sim, sim, sim. Existe essa possibilidade, né? Sim. Eu dou aula por Skype. Agora não falta o aplicativo, né? O próprio WhatsApp você consegue. O Zoom. O Zoom é muito bom. Tem uma estabilidade de conexão muito boa. E o velho Skype. A minha, grande parte da minha formação se deu online. Uma boa parte. Porque eu estudei com muitos professores. Minha formação não é só de canto lírico, né? Eu estudei com professores do Speech Level Singing, que é uma escola americana de canto muito voltado pra pop e musical. Inclusive, tive a honra de estudar com o fundador do Speech Level, com o Seth Riggs, professor do Michael Jackson. Opa! Pois é. E o IZTOM, que é o International Voice Teachers of Mix, que também é outra instituição de canto de mix, que eles chamam, né? Que é essa técnica que é muito flexível de mistura de voz. E fiz muito tempo acompanhamento com um fonoaudiólogo e professor de canto, o doutor Hubert Noi, da Áustria, também por Skype. Então, sempre... Parte da minha formação foi tendo aula por Skype. Então, eu tenho, por sorte, bastante experiência também em aplicar o método no Skype. Porque não é a mesma coisa. Não é, não é. Tem outras limitações. Tem um delay, né? Tem. Nem sempre o aluno consegue ouvir o piano. A nossa forma de ouvir o aluno é diferente, né? A gente tem que estar muito atento. O esforço que você faz também pra falar, pra cantar, é um outro esforço, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque você dando aula lá no consultório, quando você começa a aula lá do outro lado, as pessoas falam assim, gente, quem é que tá cantando aqui do lado? E você... Eu contar pra vocês que não conhecem Rafael, Rafael é uma pessoa discreta, tranquila. Ele entra com essa voz tranquila, amiga, e fala, Oi, meu amor. Abraça todo mundo, beija todo mundo. Aquela pessoa gostosa. Daqui a pouco ele vai pra outra sala, e é um monstro que sai dentro dessa garganta. É um troço que tem aqui dentro, com um alto-falante, que é uma coisa sensacional, né, Rafa? As pessoas perguntam, mas é aquele garoto que entrou aqui? Eu falo, gente, não é garoto. Isso é um monstro fantasiado de garoto. Vocês não estão entendendo. E realmente, eu lembro, até comentei com o Nando, antes de você entrar, que teve uma vez que eu falei assim, Rafa, canta pra eu entender como é que tá tua voz. Quando você soltou a tua voz, eu falei, gente, vai quebrar o vidro, né? Esse lugar é pequeno, Rafael. Porque é uma potência de voz fenomenal, né? Realmente é um trabalho que é encantador. Então, como é que tá sendo isso, né, pra você dentro de casa, agora, só dentro de casa? Dentro de casa, na verdade, eu tenho a sorte de ter vizinhos muito pacientes. Eu gosto. Isso eu sempre tive. Ou pacientes e felizardos, né, amigo? Porque, porra, enquanto você tá lá cantando... É paciente, é paciente, porque você aguentar todo dia não é mole, não. Mas eu moro num prédio antigo e as paredes são muito grossas. Entendi. Então, o som, ele não passa tanto, né? Entendi, entendi. Mas hoje aconteceu uma coisa engraçada, que um amigo meu, também barítono, com uma voz monstruosa, que é o Ciro, Ciro de Araújo, ele postou um vídeo no Instagram, tocando e cantando. E alguém comentou embaixo, meu amigo, eu acho que eu te ouvi cantando, você mora na rua Carlos Góes? Aí ele comentou, não, 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 você deve ter ouvido o Rafael Ciano, que mora na rua Carlos Góes. E aí eu falei, sou eu mesmo. Ou seja, os cantores estão aí atazanando suas vizinhanças o tempo inteiro. Eu acho que é um presente ter cantores como vocês do lado. Vamos combinar que uma criança com flauta, tocando flauta, começando flauta, é irritante. Agora vocês cantando não é. O pior deve ser bateria, né? O pior deve ser bateria, que treme tudo. Mas eu tenho, nesse período de quarentena, eu tenho tentado fazer uma rotina de treino mais leve. Mais amena. Gosto, gosto. Mas mantendo... Até porque eu não preciso... Não é como se eu fosse precisar cantar amanhã, né? Claro. Então é mais uma manutenção, é manter a voz equilibrada, Até porque daqui a pouco volta essa loucura toda, né, Rafa? Não pode parar. Não pode realmente parar. É. Mas agora tem uma coisa curiosa que... E isso... Eu até comentei com você que eu queria falar sobre Que são os desafios de manter a voz nessa situação de quarentena Que eu não imaginei que ia acontecer. Que fosse acontecer, né? Porque a gente nunca viveu isso, né? Claro, claro. Que é o fato um, da gente estar muito parado. Aham. Por mais que você tente fazer algum exercício em casa, Faz exercício de respiração, A verdade é que você passa muito mais tempo sentado e deitado Do que você passaria normalmente, né? Sim. E eu tenho visto como isso tem tido impacto na minha questão de refluxo. Olha. E é uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas que talvez estejam passando. É, refluxo é uma coisa que está... Tenho muita gente reclamando mesmo, Porque no final das contas está parado, né? E a gente está comendo mais do que o normal, né? Porque são corpos parados, Comendo com uma dieta que nem sempre é a ideal. Sim, é o contrário, né? Porque você... É, exatamente. E com hábitos muito desregrados. Porque a gente está sem rotina, Então almoça cinco horas da tarde. Sim. Aí depois vai jantar às onze e meia da noite, né? Exatamente. E não tem nada pior para a voz do que dormir de barriga cheia. Pelo amor de Deus. É uma coisa que... É dormir de barriga cheia. Sem dúvida. E a gente acaba fazendo isso. E o fato de estar parado, né? Então, eu estou ainda descobrindo como lidar com isso, Sem ter que apelar para remédio, lógico. Tentando não misturar... Comer e beber ao mesmo tempo. Você está tomando limão de manhã? Não, é um experimento que eu fiz durante um tempo, Que não funcionou muito. É, para umas pessoas não funciona mesmo. É, por isso que eu estou tentando. E bicarbonato de sódio, você tem tomado? Tem uma galera que se dá muito bem. Eu tenho tomado muita água. Aham. Água e álcool gel são os amigos da quarentena. Melhores amigos, né? E realmente tentado não misturar bebida com comida, né? Almoçar, dar um tempo, aí depois beber. E realmente me policiar para não comer à noite. É isso que eu ia falar. Pelo menos duas horas antes de dormir, né, Rafa? Pelo menos duas, de preferência três. Sim. E outra coisa que eu percebi, que se acentua, são as alergias. Olha. Infelizmente. Porque a gente não sai de casa. Sim. A gente não circula, né? E a gente acaba ficando muito no lugar fechado, que o ar não circula. E lembrar sempre de abrir a janela sempre que possível. Checar se o filtro do ar-condicionado está em dia. Isso é importante, limpar, né? Limpar o tempo todo esse piso. Se não tem ar-condicionado, é ventilador. Limpar a pá do ventilador. Sim. Dar aquela geral. Porque a alergia ataca mais. Claro. Porque a gente sai na rua, circula. Está exposto a outras coisas. Na rua tem outras coisas. Tem o sereno, tem o ar do metrô que você não tem como controlar. Choque térmico o tempo todo, né? Exato. Mas o ficar em casa com aquele ar viciado, parado, ele realmente tem um... Um impacto grande. É, eu acho que a grande questão é deixar o máximo de janelas abertas, né? Para dar uma circulada no ar. Realmente deixar tudo muito limpo por causa de poeira. Mas o problema também é que está dando muita alergia de verdade. Porque as pessoas estão se metendo na poeira agora, né? A gente tendo tempo, a gente vai limpar a casa. A gente vai fazer outras coisas. É, também tem isso. E aí também está dando muita alergia. Então, enfim, é uma coisa que tem que ser dosada e controlada. Porque essa coisa do aspirador de pó, por exemplo, a gente acha que a gente está limpando, mas está espalhando também um pó, né? Sim, sempre que você limpa. É complicadíssimo. Então, a sugestão, inclusive, não usar a máscara, porque a máscara agora está sendo mais importante para outras coisas. Mas, às vezes, até uma camisa... É, é importante. Uma camisa no rosto já evita o contato direto, né? Sim, sim. E sentir o que está coçando a garganta, dá um tempinho. Não vocaliza logo de cara, não vai fazer a rotina. Não é hora, né? Tem tempo, né? Tem dia inteiro para isso. Espera passar, né? Claro. Porque senão machuca mesmo. Ô, Rafa, eu posso te pedir uma palinha aí? Você dá uma cantadinha para o povo ver qual é a sua, depois a gente continua falando? Só um cadinho. Só um cadinho. Já vi que você está aí com o piano. Eu falei, ai, ele está tendo. Ele está numa posição muito torta aqui, que se eu puxar para lá o fone, o fone estica e o negócio cai. Mas eu estou na frente do computador, eu posso botar uma base e cantar com uma base. Pode ser? Pode, claro. Quando você falou, ah, pode ser que eu peça para cantar, eu até pensei, ah, que música seria bonitinho de cantar? Olha lá o povo. A gente precisa... Frank Sinatra. Não, mas muito próximo. É uma música que ficou muito famosa na voz do Nat King Cole, que é outro maravilhoso monstro. O Sinatra, se eu não me engano, gravou isso também. Mas eu acho que é uma música positiva o suficiente para a gente ouvir nessa hora. Opa, gosto. Vamos unir o útil ao agradável. Não é? Opa. Vou atirar aqui rapidinho para poder me ouvir. Smile, though your heart is aching, smile you can't know it's draining. When there are clouds in the sky, you'll get by. Give your smile, fill your fear and sorrow. Smile when they meet tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Light off your face with gladness. Hide every trace of sadness. The road of a tear made me ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile once the use of pride. You'll find that light is still worthwhile. If you just smile. Light off your face with gladness. Hide every trace of sadness. Oh, no, a tear could be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile once the use of pride. You'll find that light is still worthwhile. If you just smile. Smile once the use of pride. Smile once the use of pride. Smile once the use of pride. Smile once it does not have a feeling of pride. 답 B voices. Quando you write the words, you're listening to a song. You read the words, you're listening to a song. It's a song. When you listen to the song, you look at it in the soul. You're on the song! I'm working. I'm always using it later. Amo ver você cantando. Não é à toa que eu mando um monte de gente pra você. Realmente eu acho só sensacional. Só. É um monstro. Obrigada, amigo. Obrigada. Realmente é uma referência. Você é uma referência de pessoa, de profissional. Você é uma pessoa extremamente humilde, extremamente carinhosa. Enfim, é um modelo a ser seguido, né? Super disciplina. É o clac, 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 clac. O pessoal da UFJ. É o Opera Estúdio UFJ. É o Paulo que tá aí? É uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante, não só como profissional, como pessoa mesmo. Você é tudo de bom. Aí estavam falando que o Ricardo Juarez cantou super bem no meu aniversário e você deixou a desejar, né? Cantou. Você que deixou a desejar. Na hora que eu me empolguei, na hora que eu me empolguei... Demorou quatro horas pra se empolgar, porra! Mas sabe o que que acontece? Porque quando eu canto, eu canto esse tipo de música. E a galera tava muito como uma deusa. Cara, o quê, né? Cara, o quê? Aí eu, gente, se eu cantar agora, vai ser... Não, tu não ia parar. Estraga a festa. Não ia estragar a festa. Ao contrário, tu não ia parar falando meu Deus do céu, eu quero mais disso. Aí eu, Ana, mas como foi chegando no final e alguém cantou Sinatra e tal? Eu, Ana, agora é a hora. Foi. Foi o Ricardo, eu acho. Não foi o Ricardo que entrou? Ele cantou alguma coisa? Foi Elvis que ele cantou? Não, alguém cantou New York, New York. Eu não lembro quem foi. Eu também não. Eu não conhecia. Só pra contar pra vocês, meu aniversário é um evento aqui no Rio de Janeiro. Vocês imaginam que 22 de janeiro eu chego e aviso que eu vou estar em algum lugar, tipo um karaokê, e só tem gente do teatro musical, tem professores de canto, todos artistas. É muito chato, né? No final das contas é chato. É sempre muito animado, muito gostoso. É sempre um evento. E aí tem pessoas como essa que resolvem não cantar. Fala sério. Me cobraram depois, tá? Só pra te dizer. É? Você tá me devendo. É, não. A gente faz um dia uma... um karaokê da fossa. Eu acho. Só muito atristo. Acho que a gente pode fazer o seguinte. E é ancólica. Acabando essa palhaçada de ficar em casa, vai todo mundo pra um karaokê, entendeu? Só pra ficar cantando coisas lindas desse jeito. Porque eu não acho que nem um pouco de fossa. Eu acho isso lindo. Eu acho... Enfim. Eu também não entro em fossa, não. Eu ouço música triste pra ficar feliz. É isso. É inspirador, Rafa. Ainda mais... Nossa, você é um monstro. Meu amor, eu quero te agradecer muito por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Gente, essa live vai pro meu Instagram, é pro meu WhatsApp, não, pro meu YouTube. É muita informação. Calma. Patrícia Matos. Beijo, amiga. Vai pro YouTube. E eu quero dizer que Rafael dá aulas online. Dá aulas lá no consultório quando tiver possibilidade, você volta. Mas as aulas continuam, né, Rafa? Quer deixar algum contato? Só pode me adicionar aí pelo Instagram mesmo, que é rafaciano. Se o Nando estivesse aqui, ele me sacanearia, com certeza, falaria que é o Rafa esse ano, mas ele vai entrar aí e vai falar isso daqui a pouco. Vai, vai, chato. Mas pelo rafaciano, pode me mandar uma mensagem. Vai no direct, que fala contigo. No direct. Beleza. E fala comigo, ou então, se a pessoa, se tiver o seu contato, quiser meu WhatsApp, pode também falar com você. Facebook, eu tô lá, como o Rafael Ciano também. Tô nas redes todas. Aí você pode começar, agora pelo Nando eu vou falar, aí você pode começar já a fazer o canto lírico esse ano, né? Pronto. Não é? Eu vou embora, eu vou embora, porque você está ficando chato já. É engraçado, porque ele só fala do esse ano, ele podia falar do oceano também, né? Do oceano, né? Eu posso falar que a sua voz é linda como o oceano, não tem fim, Rafael. Viu? Viu? Ficou lindo você. Pronto, Nando, olha lá, tô aprendendo, tô aprendendo com o mestre. Querido, fica com Deus, obrigada por estar aqui comigo. Eu também. Obrigado pelo convite. Imagina, lindo, bom trabalho, vamos nos falando. Vamos lá. Tchau, gente. Beijo, meu amor. Beijo. Eu vou chamar agora o Nando de novo. Você tá rindo, né, Nando? Você tá vendo o que acontece? É só bobagem. Cadê você, bebê? Vem terminar essa bagaça. Gente, que voz é essa? Fala sério. Em homenagem ao Rafael Ciano, de Javó cantando o oceano. Ai, não. Ele é rápido, Rafa. Tá achando o quê? Falou aqui, ó, valeu no YouTube, Rafa é tipo, acabou. Garoto, a gente não vai ter mais audiência, não? Gente, eu adoro esse menino, cara. Eu adoro o Rafa, cara. O Rafa é sensacional. E eu conheci o Rafa num curso que a gente fez junto do Pippin, da Milher e Botelho. E assim que a gente começou a trocar a ideia, eu fiz um trocadilho, ele fez outro, já viu, né? Foi amor à primeira vista. Deu liga, né? Beijo. Foi amor à primeira vista. Eu tinha preparado um negócio pra quando eu voltasse, cara. Aí quando vocês falaram do oceano, eu não! Acabou a minha entrada. Então finge que eu voltei agora. Vai. Ó a voz desse cara. É demais. Bom, vocês viram aí o que que era, né? E até o Carlão falou, não vale dublar. Cara, quando ele abriu a boca, eu não. Não. Incrível, né? Não, você sabe que o que é mais gostoso, Nando, é saber que uma pessoa dessa, eu pude trabalhar. Ele me escolheu como fonogeóloga dele. Veja só. Ele é maravilhoso. Tem tanta fonogeóloga maravilhosa nesse país, nesse mundo, e de repente eu escolhi a pessoinha aqui. Você, que é a deusa das fono, das vozes, e afinal de contas, né, Lu? Você é maravilhosa. Amor! Eu gosto dessa gravação. É. Eu também gosto. Foi por isso que eu coloquei ela. Eu tô aqui catando um monte de vídeo do Rafael, não. Essa aqui é maravilhosa. É linda. Essa aqui mesmo. Não, o Rafael é incrível. Tudo que ele me chamou pra fazer, ele faz muito bem feito. É verdade. Eu só gostaria de ressaltar uma única coisa. Eu não preciso ressaltar nada na conversa de vocês. Foi tudo lindo. Foi tudo limpo. Vocês papum, papum, papum. Todo mundo deu pra entender tudo. Olha que veja, são 7h20, né? Pois é. Mas só pro pessoal ter essa consciência de que mesmo que a gente tá nessa quarentena, a gente tem que fazer coisas diariamente, não se desgastar. E uma coisa que o Rafa falou que é muito importante. O cansaço é o primeiro passo pra virar uma lesão, né? Isso é real. Isso é real. Porque principalmente pros cantores que estão acostumados a fazer 30 shows num dia inteiro, não é numa noite, é no dia inteiro, que tem gente que começa 9h da manhã num brunch e vai até a janta que vai pra madrugada. E até nós, cantores de teatro musical, que tem 3 sessões de um dia, 2 sessões de um dia, que tem que cantar, dançar, atuar, blá, 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 blá. E realmente, se não descansar, se não mimi, vai dói, dói. Não, não funciona. Dá ruim. Não, o dia que eu... Você não tem noção. A carinha dele, que é aquela... Esse monstro, né? Só aquela pessoa doce. Aí eu falei, mas o que você tá fazendo de Rafa na voz? Como é que você tá usando a voz? Você canta quantas horas por dia? Ele fez assim, o dia inteiro. Não me engano, pode. Você olha pro Rafa, você não fala que ele é um canto lírico, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Quando eu encontrei com ele, primeira vez que a gente foi cantar lá no Pippin, ele fez o... Quando a gente se apresentou, ele fez o Carlos Magno. Nossa. Ninguém mais, que é o rei. O rei tem que ter aquele vozeirão, né? Ele fez um, dois Carlos Magnos. Então, cara, quando ele abriu aquela voz, eu... Uaaaaa! Monstro. Monstro. Monstrinho, monstrinho. Puta cantor, puta professor. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho sorte, tá? Eu só tenho gente assim, igual vocês. E eu acho isso mó barato. É isso. Gente, muito obrigado pela audiência de hoje. Amanhã a gente vai estar com Isabela Quadros. Ai, gostosa. E no sábado nós estaremos com o Léo Rocha. Está ótimo. Então está ótimo. É lindo demais. É isso. Cada dia um convidado super especial aqui com vocês, falando com essa fada. Gostoso. Que lindo. Então, meu amor, se cuida. Fica em casa. Fica em casa vocês também. Tudo em casa. E é isso. Pois é. Até amanhã, meu amor. Fica com Deus. Gente, obrigada. Tchau, meu amor. Você é meu filhão. Tchau, meu filhão. Rap! Eu não vou falar. Jesus. Está muito bem isso. Um beijo, meu amor. Eiii. 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 Eiii.